E aí eu acho melhor eu vou sentar eu vou sentar aqui que me ajudar não é não quero mas não não é isso não vai dar em mim é calma que não será só uma pegadinha fugir de casa eu não é para mim aqui quando eu vou e aí vem para mim quando eu vou aí meu oi 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 acho aqui que o buraco tô perdido aqui vai para casa não foi na minha língua nativa não não é da minha língua nativa não como assim nativa porque eu não sei que é a equipa não amiga senão não fugir de casa né amiga me ajuda eu fugi de casa me ajuda a ver quando eu vou aqui é minha eu tenho não moça é para ler só para onde eu vou o que é o que é essa pegadinha não é eu vou para eu vou para mim eu vou para eu vou sentar aqui é eu acho melhor eu vou sentar aqui eu vou sentar aqui a moça moça é para onde aqui não pode dizer para mim eu posso aqui tá dizendo assim o que que me ajuda não é não quer mais não ajuda não tá com que amiguinha eu fudi de casa eu quero para onde tá dizendo aí para onde eu ia amiguinha eu queria saber aqui meu rei você pode me ajudar aqui como é que eu faço para chegar lá onde eu consigo comprar macaxeira aqui porque eu tava com vontade de comer um bolo uma botei na geladeira ele queimou tá ligado só que a vizinha disse que amanhã não ia chegar em casa tão cedo não aí eu peguei o marido dela com outra no motel na hora que eu entrei no ano meu bicicleta quebrou eu tava querendo subir cima do telhado mas a cabra tava lá berrando eu não sabia como é que eu não sabia como sair não como é que eu falava que porra é essa aí mano tá entendendo o que eu tô falando não eu não tô mais incrível não porra nenhuma eu quero comprar um aquele de macaxeira para comer um feijão porque ontem quando eu cheguei em casa a vizinha que é corrida e o marceneiro disse que não ia conseguir consertar meu portão não tô querendo saber como é que eu faço para chegar lá vem chega lá onde entendeu que eu falei não foi aí porque ontem o marceneiro foi lá em casa aí ele pegou botou o bolo no fogo aí a geladeira queimou só que eu tentei pegar um cachorro ontem vai levar lá pra casa só que já tá meando muito a cabra pulou o telhado eu não peguei o novo e se ela quebrou não sabia como chegar lá eu já sei o que era que ele queria ele era gato maracajá ele queria comer doce rapaz mas sabe por aqui como é que eu faço para chegar lá não foi porque ontem quando a gente está tudo isso sabe como é que vai depender de quantas placas tiver daqui para lá ou descendo ou subindo ou do lado de bunda rapaz a bicha não marca pelas placas não rapaz a bicha rocheira eu não entendi você não marca pelas placas mude pelos postos eu não entendi nada do que tu falou mas é mesmo uma cidade de bora falou que o gatinho estava precisando comer doce aí estava difícil para botar na geladeira não foi o bolo que eu bolo o bolo que eu tirei do forno botei na geladeira aí queimou você quer chegar onde vende macaxeira é porque eu quero comprar um saco de lá na região mas porra já mudou para lá na região que porra é essa mesmo é o terreno três por quatro no terreno três por quatro tem sabor de morango e a viola maracujá eu quero saber como é que eu faço para chegar na praça da senal porque ontem a vizinha botou galho no marido dela quando eu peguei a bicicleta o ônibus caiu aí eu queria saber como é que eu faço para pular de paraquedas porque é muito difícil a gente pegar uma lanchada dessa aqui e sair lá no marco zero entendeu sabe como é que eu posso chegar lá e aí tu vai sair sabe onde tu arrudeia e sei lá no como é que se chama no geladeira certo é porque eu botei na geladeira e queimou aí queimou mas quando que alguém coloca rapaz mulher tu tá me deixando é doido deixa para lá não tentei foi nada agora eu que saí aí você atravessa para o lado de lá aí você vai para o é mas lá eu consigo salvar o marceneiro lá para chamar para consertar o portão lá de casa o marceneiro que porra tu tá falando em cara ele tá entendendo que eu tô falando você vai ter que falar se você não tá me entender o que eu tô falando deixa eu perguntar outro e aí e aí e aí e aí e aí e aí e pelo acendado aqui o legal cheio por favor deixa eu perguntar para dentro do tranquilo botar desculpa e aí só por aqui onde é que vem da massa não oi 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 Polícia civil, que porra é essa, menino? Polícia civil, bota a mão na cabeça. Lógico, lógico, não é tu que tá dentro. Eu não sei o que é que é. Mãe na cabeça, pô. Abra a perna. Você tá pensando que aqui é o quê? Ela tá pensando o quê? Sim, mas você sabe, não, mão na cabeça que eu não mandei baixar, não, porra. Oxi. Eita, que bicho gostoso. Vira, eu não mandei tu virar, meu irmão. Aí, é foda do quê? Eu mandei, bota a mão na cabeça. Oxi. Caramba, é uma delicinha, vixi. E aí, é foda aí, tá dando baculejo já e... Deixa eu te falar um negócio, coração. Calma, coração, calma, viu? Que coxa grossa, meu Deus do céu. Que coxa grossa. Mandou o quê, cara? Não. Hã? Quem é você? Deixa eu te falar pra tu. Basta a mão. Tá tremendo por quê? Na verdade, que eu não sou polícia não, Márcio. Poxa. É que eu sou assim, eu gosto de dar baculejo no Márcio. Gosto do que eu acho, gostoso. Baculejo, parais, né, irmão? Pode ser, hein? Hã? Eu sou, lógico, não posso não, é? Achei tu tão bonitinho aí, isso aqui é falso. Eu ando só pra dar baculejo no vocês. Oi? Bora, bora, bora. Por quê? Vai dizer que tu não gostou da pegada não? Vem cá, vem cá. Quando eu vejo o boizinho... O cara tá aqui fazendo a ligação, chega perguntando só. Quando eu vejo o boizinho assim bonitinho que nem você com esse caramanhaquezinho, aí eu dou em cima. Aí isso aqui é só pra fantasia. Certo. É de mentira. Mas chega... Gostasse não? Não. Bolinho de graça desse, bolinho de graça desse. Não, não, não. Olha, deixa eu te falar outra coisa. Pega meu número aí. Eu sei que tu se interessou, tu gostou da papadinha. Vou pegar uma polícia. Vou pegar uma polícia. Não, não sou polícia não, coração. Já disse a tu que eu sou só desfazido. Isso aqui é de mentira. Achei, mas... Pega meu número aí. Ó, tu anota aí, visto? 9,6. Entendeu? Tu me liga? Me liga mais tarde? Eu gostei, visto. Tchau. Se eu pegar vai ter o quê? Bora, Fran. Poxa, vai dar em mim, né? Calma aqui, mano. Essa era só uma pegadinha. Pegadinha, parado. Deixa eu dar uma pegadinha. Só uma pegadinha. Bora, bora, bora. Só uma pegadinha, mano. Vem cá, bora lá. Bora, bora, bora. Só uma pegadinha. Ah, sei tu tão gostoso. Tu vai fazer o quê comigo? Vai falar, porra. Bate, bate o que eu gosto. Vai, bate. Bate aqui, vai. Hã? Bate aqui, bate aqui, aqui, ó. Bate aqui, ó. Vai bater na E. Essa é que tu não vai bater? Bora, menino. Poxa, quem é macho ignorante do caralho? Poxa, nem dá pra brincar, porra. Poxa, nem dá pra brincar. Transcrição e Legendas Pedro Negri